E aí a gente pensa assim, poxa, eu posso, será que melhorar o rendimento da soja, do milho, do trigo com a utilização dos bioinsumos? Sim, isso é uma realidade. A gente sabe que o aumento do custo de produção da soja, do milho e assim por diante, o aumento do custo dos adubos foi muito grande nesses últimos dois anos. Esses bioinsumos não entram com uma resposta mágica, eles entram sim com uma possibilidade de aumentar o número de raízes, o volume radicular, a área superficial, e aí absorver esses nutrientes de maneira mais efetiva. Então vejo aqui numa área irrigada, aqui é a dissertação do Fernando Sintra, nosso aluno aqui também, onde eu tenho aqui uma testemunha que produziu abaixo de 4.500 quilos. Se eu utilizar todos os micro-organismos juntos, ele não foi tão efetivo quanto utilizar aí outros micro-organismos, como o pseudomonas, o biogocache, o aribatá e assim por diante. Então veja, essa é uma diferença chegando a 5 toneladas por hectare aqui, que é essa diferença de 1.200, 1.300 quilos. Se colocar isso no peso de grão, multiplicar pelo valor do saco de sangue, com certeza vai te ajudar enormemente na produtividade. O que é comum? Eu entendo como comum é o bred risóbio, né? E olha, do bred risóbio, 4.000 e poucos quilos para o bred risóbio mais um aribatá, e aqui eu tenho uma diferença bastante interessante. Bom, eu posso usar o mesmo posicionamento dos diferentes bio-insumos nas diferentes culturas? Não, o agrônomo tem que estudar muito mais agora, o produtor tem que estar muito mais ligado. Agora nós entramos no mundo completamente em opções quase infinitas que a gente pode fazer. Por exemplo, se eu vou utilizar a tricoderma, que eu não tinha falado até agora, eu falei muito pouco, para a questão da esclerotina, eu posso fazer no manejo dentro de sapos após a soja, na cobertura do solo aqui, ou aveia, trigo e cereais de inverno, na semeadura ou pré-florescimento na soja, posso ter essa relação. Posso utilizar também o tricoderma como promotor de crescimento nessas fases aqui da soja? Depende muito do nosso objetivo. tem que estar claro para nós qual o problema que nós queremos resolver. Aqui, se o problema é a questão de promoção de crescimento, é uma coisa. Combate à esclerotina é outra. Então, isso tem que estar claro para depois realizar o posicionamento dos diferentes bio-insumos. E no trigo? Será que eu tenho possibilidade de aumentar a produtividade? Aqui nesse experimento da Eduarda, da Grim, nossa aluna, poxa, os pirilos, bacilos, aribatai, o pocacho, o pseudomonas e todas as bactérias juntos. Em três locais do Rio Grande do Sul, né, esse aqui eu trouxe é o local do Augusto Pestano. Zero de adubo, 130 quilos de adubo, 50% da adubação e 260. E olha o que a gente percebe, né, que a testemunha é 571 quilos, não estou dizendo nada. Mas quando eu coloquei esses micro-organismos aqui junto, o número de micro-organismos foi legal. Principalmente o pseudomonas, o bocacho, aribatai e até o megaté. Isso aqui é como se eu estivesse colocando 193 quilos de adubo. Essa diferença de 1.221 quilos da média desses melhores para essa testemunha. Se eu estiver trabalhando aqui com 130 quilos, eu ainda tenho 921 quilos com o baribatai, o bocacho, o pseudomonas produziram a mais em relação à testemunha. Ou seja, 155 quilos de MPK. E se eu estiver trabalhando com 260 quilos, que é a dose cheia, mesmo assim eu conseguir produzir aí 760 quilos a mais em relação à testemunha que está em azul. Veja, convertendo isso em valores, eu tenho aí economias substanciais de adubo. E além disso, eu tenho aumento de ganho, rendimento pela maior produção de grãos. E além disso, eu tenho aumento de ganho, rendimento pela maior produção de grãos. E além disso, eu tenho aumento de ganho, rendimento pela maior produção da média.